Esse que jogaram na roda o nome da Carol Falou assim que é ela que tá puxando o bonde, falando que vai facar a Penélope e todo mundo que foi amigo dela, inclusive o Laranjinha Ah, por mim eu rasgava o bucho dela mesmo Chegou essa fofoca ali no ouvido do Laranjinha, o Laranjinha virou e falou assim Se alguém tentar facar a Penélope, eu faco de volta O Laranjinha que é dela? É só amiga, assim, só conhecido Ah, valeu meu Deus Aí eu falei, pô velho, eu não sei não, mexer com as meninas ali é braba, eu não faria isso Aí ele falou assim, tá louco, eu sou muito mais brabo Aí parece que tipo assim, eles tão armando ali pra tipo, se vocês chegarem perto ou botar alguém pra chegar perto, vocês vão tomar a facada Então já tô avisando isso pra não ficar um clima chato, entendeu? Não, eu vou falar uma coisa, eu fiquei sabendo, fiquei sabendo que essa garota aí que o cabelo dela parece uma lambira de vaca, não gosto dela já Fiquei sabendo que ela fica espalhando e falando mal da minha filha, não vai ficar assim não Fala no mal, não é de hoje, esse que é o problema Então, ela fica falando mal da minha filha, porque ela não se garante, agora eu vou rasgar o bucho dela, ela vai ver Mas toma cuidado, porque parece que a rapaziada vai tentar rasgar uns buchos aí também, entendeu? Oxe, eu chamo todos de marola, quero ver Nossa senhora, fica até... Aí eles vão ficar fodidos Não, mas eu só tô passando um recado só pra não ficar, entendeu? Aham Pra não pegar de surpresa, porque pô, eu sou vocês pra caralho